Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou mostrar os produtinhos que eu utilizo para remover minha maquiagem então se vocês querem conferir esse vídeo é só continuar assistindo e vem comigo! Bom gente, então como vocês viram aí eu vou estar mostrando os produtinhos que eu utilizo no meu rosto para remover minha maquiagem então eu vou estar mostrando todos para vocês, todos! Então eu vou começar com esse daqui que eu utilizo para remover que é o lencinho umedecido ele é a primeira coisa que eu utilizo então esse daqui é da Joy Baby são lencinhos umedecidos de bebê mesmo eu não compro aqueles que é próprio para maquiagem porque eu acho eles um pouco mais caros sendo que esse de bebê ele faz a mesma função do de maquiagem entendeu? Ele não agride nada eu acho que o de maquiagem também não agride nada e ele, porque ele é de bebê então ele não pode dar nada no rosto porque tem que ser muito sensível por conta do bebê que ele é sensível então eu comprei ele porque aí eu sabia que não tinha risco nenhum e eu uso ele para remover toda a minha maquiagem primeiro só que o rímel eu não consigo dá para remover com ele só que eu não tenho paciência e eu sinto muito medo de acabar quebrando meus cílios muito medo mesmo por mais que esse lenço ele remove eu prefiro sempre no banho eu remover ele então já vou mostrar o outro produtinho ele é muito bom eu super recomendo se você quiser utilizar ele para remover sua maquiagem porque ele remove toda principalmente o rímel é que eu mesmo não gosto de usar ele para remover porque eu sinto muito medo dos meus cílios quebrar com o rímel na hora que eu estiver puxando para baixo para remover então eu prefiro remover no banho outro produtinho que eu utilizo é esse leite de rosas eu gosto de remover só essas partes assim ó quando eu vou preparar a pele eu gosto de limpar antes com ele ou é quando a maquiagem está muito pesada aí eu já gosto de usar ele em algumas partes mas eu sempre uso tipo esse por último porque como esse daqui ele contém álcool ele agride muito a pele então eu prefiro utilizar ele para alguma coisa assim antes de utilizar esse Joy Baby porque aí não agride a pele sabe porque ali já tem álcool então esse álcool vai fazer mal para você e aí eu uso depois o leite de umedecido para remover esse leite de rosa que eu passei no meu rosto bom, outra coisa que eu utilizo no banho que eu falei para vocês que eu gosto de remover o rímel no banho eu uso esse Rino Platinum Platinum sei lá esse Rino Platinum eu vou deixar aqui embaixo porque eu não sei falar muito bem ó tá vendo? então ele é da Avon e ele gente é um creme de limpeza facial ele é dois em um limpa e remove a maquiagem então ele é muito bom porque quando eu entro no banho eu ponho só um pinguinho gente bem pinguinho pode ver que ele aí dentro tá lotado de creme eu só tenho ele né ele é o meu primeiro produtinho que eu tenho eu ponho um pinguinho só aí eu pego espalho e passo em todo o meu rosto e tipo meu eu saio com a cara muito limpa do banho fora que não tem não sobra nenhum pinguinho de maquiagem então eu vou e utilizo ele depois disso gente que eu fiz essa limpeza toda no meu rosto eu gosto de usar esse leite eu gosto de usar essa água de colônia porque como eu fiz todo esse processo no meu rosto ele tá sensível então ele pode às vezes tá tipo um pouquinho vermelhinho porque eu fiz todo esse processo de limpeza então pra tipo esse daqui ele é como uma água termal sabe só que ele é uma água de colônia então assim eu gosto de pegar o algodãozinho colocar essa água de colônia aqui e passar no meu rosto eu prefiro mil vezes de passar no meu rosto do que aquele que espirra porque eu sinto a minha pele tipo é eu sinto vontade de passar a mão pra tirar aquela água sabe já com um com um algodãozinho eu passo e eu mesmo sei a quantidade que eu tô passando sabe então não me irrita e essa água de colônia aqui ela é como uma água termal entendeu não é uma água termal é como se fosse eu gosto muito dela então eu gosto porque aí ela calma a pele entendeu e depois daquela água de colônia eu passo esse creme essa loção hidratante né aí eu passo no meu rosto porque como ele é muito ressecado eu gosto de passar esse creminho pra passar a noite inteira com ele e ficar mais fofinho lisinho parecendo pele de bebê então e aí eu utilizo ele também quero dar uma dica pra vocês porque como eu faço biomedicina eu tô aprendendo algumas coisas que eu não sabia e não ela minha professora disse que não adianta você passar um creme que vai proteger sua pele que vai deixar você nova sabe aqueles produtos que vocês compram pra passar no rosto pra não deixar a pele velha então não adianta você passar só ele o melhor de tudo é vocês passarem um protetor solar todos os dias por quê? porque a luz dentro de casa também tem raios violetas então ele também vai fazer mal pra sua pele vai fazer você envelhecer mais rápido só que não é tanto só que não é tanto raio violeta quanto tem no sol claro o sol ele é bem mais forte mas também tem dentro de casa então não adianta você passar só um creminho que não vai fazer o efeito então você também tem que usar o protetor solar e eu tenho isso daqui da Nivea ele é muito bom porque ele além de proteger dos raios violetas do sol e tal ele hidrata então ele é muito bom eu gosto bastante dele e aqui já fala né o VA e o VB o VA e o VB então gente é muito bom comprem usem porque vai nossa vocês vão ver uma super diferença no rosto de vocês na pele bom meus amores o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado se gostaram dá aquele joinha aqui embaixo se inscreva no canal porque estamos com a meta de 300 inscritos até o final do ano então vem fazer parte dessa família que está crescendo muito e quero dizer espero muito que vocês tenham gostado se vocês quiserem resenha desses produtinhos é só deixar aqui nos comentários que eu farei para vocês lá no Instagram eu também tenho o meu blog só que eu não estou usando ele muito esses tempos porque eu estou vendo que não está tendo muita visualização muito entretenimento lá então eu prefiro fazer no Instagram porque muita gente me segue e é uma rede social que você não tem preguiça de acessar entendeu então vai ser mais fácil para você ver agora se eu falar para vocês tem resenha lá no meu blog vocês vão acabar não indo lá ver por preguiça então eu prefiro fazer no Instagram do que no do que no blog tá então deixa aqui no comentário e se vocês quiserem que eu faça me desmontando sabe aquele vídeo que as pessoas tiram toda a maquiagem aí eu utilizo todos esses produtinhos com vocês tá mas aí vocês deixem aqui no comentário se vocês querem ou não tá bom então é isso meus amores um beijo e até o próximo vídeo